Qual a melhor estratégia face à Marine Le Pen e à Frente Nacional? Esta é a pergunta que se coloca a esquerda e direita tradicionais após a primeira volta das eleições regionais em França. No próximo domingo, os partidos com mais de 10% dos votos disputarão uma segunda volta e os socialistas retiram-se da corrida em duas regiões onde estão em terceiro lugar. O primeiro-ministro critica os conservadores por não fazer o mesmo. Eu assumo as minhas responsabilidades e a grande diferença entre nós e entre mim. E Nicolas Sarkozy. Quando se tem responsabilidades públicas, assumem-se as suas responsabilidades e fazem-se opções. Quando amamos o nosso país, não hesitamos. Temos um objetivo, apelamos a votar nos republicanos. Um apelo socialista que visa bloquear a ascensão da Frente Nacional, partido de extrema direita que lidera em seis das três regiões. Quando há direita conservadora, os republicanos teriam eventualmente um candidato a retirar na região Languedoc-Russon, Midi-Pirénet. Os socialistas tomaram uma decisão que respeitou a escolha deles e fizeram-na sem lhes termos pedido nada. Foi uma decisão clara. E nós fazemos a escolha de manter as nossas listas porque estou persuadido de que somos os únicos a poder representar a União face à Frente Nacional. A primeira volta decorreu três semanas após os atentados de Paris com as questões de segurança em migração e luta contra o terrorismo em pano de fundo. Mas segundo uma sondagem pós-eleitoral, no momento de votar, 54% dos franceses diz ter pensado antes de mais no crescimento económico e na criação de empregos.